Olá, eu sou Rocine Macedo, você está no canal Tonho dos Couros no YouTube ou está no seu aplicativo de áudio favorito. Então, por gentileza, eu já peço humildemente que você se inscreva no canal youtube.com.br Tonho dos Couros. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe o seu like, que é muito importante para a gente. E se você estiver no seu aplicativo de áudio favorito, também siga a gente no Tonho dos Couros Podcast. Agora você vai ouvir as 12 melhores poesias de Cordão Engraçadas, volume 11. Toda semana, toda quarta-feira, tem um vídeo e um áudio. As 12 melhores poesias de Cordão Engraçadas, é o Humor em Poesia, aqui no nosso canal. Vamos curtir então, é o volume 11. Nenhum médico pode dar jeito. Zé de Otila chegou no médico todo arrebentado. E o doutor Pereira pergunta meio preocupado. Zé de Otila é o seu nome? Sim, senhor, sou o seu criado. Qual é a sua idade? 62, vou completar. Casado? Pela minha cara, já dá para notar. O senhor bebe? Vou aceitar um golinho só para lhe acompanhar. Porque você está todo arrebentado. Foi da sua mulher que você apanhou? Foi sim, ela me bateu. E de cachorro me chamou. E você como reagiu, Zé? Como se ela fosse um poste, doutor. Shhh! Na página policial. Adolfo chegou no trabalho e viu os colegas lendo o jornal. Perguntou qual era a novidade, pois aquilo não era normal. Francisco virou para Adolfo e falou. Sua mulher está aqui no jornal, na página policial. E nós queremos saber. O que foi que houve, amigão? Adolfo, na maior tranquilidade, disse. É que de madrugada entrou lá em casa um ladrão. Mas eu não estava em casa e não vi muita coisa, não. Francisco, curioso, continuou perguntando. E o ladrão conseguiu muita coisa levar? Adolfo respondeu todo feliz. Levou, levou uma paulada que no chão foi parar. A minha mulher achou que era eu que aquela hora estava em casa chegando. Copa do Mundo de Rolhas. Um grande desafio foi lançado por uma empresa de publicidade para que um novo esporte fosse criado. Teria que ser realmente uma novidade. Um esporte que ninguém tivesse praticado. Mas que ao mesmo tempo tivesse muita competitividade. O inventor disse que não vinham ter se inspirado. Pois a rolha teria a maior utilidade. E ganharia quem mais longe tivesse arremessado. Através da pressão de um peido com estabilidade. Os atletas chegaram todos preparados. Na primeira Copa do Mundo de Rolhas da humanidade. Um argentino foi o primeiro. Colocou a rolha no orifício. E a três metros arremessou. Um americano que era cozinheiro. Comeu muito repolho. E a cinco metros a rolha disparou. Um brasileiro foi o terceiro. Comeu cebola, repolho e fermento. E quando a rolha disparou. Ninguém viu onde foi parar. Todo mundo foi procurar. Mas no campo a rolha ninguém encontrou. O brasileiro muito triste foi se retirar. E quando no carro chegou. Que ligou o rádio. Ouviu o repórter falar. Rolha atingiu o homem no Japão. E matou. A mulher que pergunta demais. Neuza era muito faladeira. Curiosa e fofoqueira. O tempo todo perturbava Nelson com bobeira. Que de saco cheio respondia tudo de primeira. Um dia ela perguntou. Nelson, o que você achou de atraente em mim? Quando a gente se casou. Foi exatamente isso. Que até hoje o meu melhor amigo sempre me perguntou. Não era isso que você me falava. Você era carinhoso. Fazia até cafuné. Eu era muito desejada. O que é que eu faço pra ser a mulher que tem tudo que você sempre quis? Tudo? Virando minha ex-mulher. Agora a poesia aqui é Mulherão. A Tony Van foi contar pros amigos sobre um mulherão que ele conheceu. Todos prestaram atenção. Pois pelo que ele falava não tinha comparação. Cara, vocês nem imaginam. O tremendo mulherão que eu conheci. Linda. Tem um pá de peitos, um bundão, uma barriguinha torneada, um pá de pernas, uns colchão. Os amigos ficaram curiosos, mas só Valdir foi perguntar. A Tony Van, você falou que ela tinha peitos, bunda, barriguinha, coxas, mas faltou falar. De cara. E a cara? Cara, caríssima, mil reais eu tive que pagar. Hormônios na cerveja. Geraldo se encontrou com Bira no bar do Ceará e na hora do happy hour o papo começou a rolar. Pediram cerveja, tirar gosto e começaram a saborear. Foi quando Bira comentou sobre um vídeo que recebeu de Marcão. Geraldo, o vídeo fala que os cientistas descobriram que após a fermentação, a cerveja solta um composto químico que causa uma transformação. Parecido com um hormônio feminino. Geraldo achou a notícia sensacional. E bebendo comentou. Então é por isso que a cerveja é sensual. E quando a gente bebe, começa a falar demais, rir à toa e dirigir mal. Xixi sentado. Augusto estava com Edivaldo bebendo no bar do seu Zé. Quando foi fazer xixi, resolveu não fazer de pé. Edivaldo chegou e comentou. Oxi, fazendo xixi sentado como mulher? O que houve, meu amigo? Vai dizer que virou viado, é? Augusto sentado no vaso falou. Que é isso, amigo? Vou lhe contar. Na segunda saí com aquela loura linda que te mostrei e falhei na hora H. Na terça peguei aquela morena que conheci no outro bar e falhei de novo. Ontem chamei minha secretária pra testar. Na hora H falhei novamente. Edivaldo pede pro amigo admitir. Augusto, o que tem a ver essas três falhadas com sentar no vaso pra fazer xixi? Augusto responde sem se abalar. Meu amigo Edivaldo, não tem nada pra encobrir. Só que depois de três falhadas, você acha que eu ainda vou dar a mão pra esse filho de uma égua aqui? Porque homem engorda. No curso de residência, doutor Leandro ficou intrigado. Quando o professor de nutrologia falou porque todo homem tem engordado. Dizendo que hoje em dia o estresse é o maior culpado. Doutor Leandro não concordou e na tese de doutorado escreveu sua teoria porque o homem tem engordado. Afirmando que o homem só engorda quando é casado. Escreveu que quando o homem é solteiro e não sabe cozinhar, abre a geladeira e vê aquelas comidas vencidas e fala. Não vou comer isso. E pra cama resolve voltar. Depois que casa, olha pra mulher no quarto e fala. Não vou comer isso. Abre a geladeira e resolve atacar. Brincar de médico. Aurélio e Rosa cresceram juntos. Brincaram quando eram crianças. Namoraram na adolescência. Alimentaram a esperança de um dia se casar. Casaram na maior festança. Tiveram filhos e netos. Um dia Aurélio quis relembrar as brincadeiras de criança. E Rosa resolveu cantar com uma brincadeira muito usada da qual eles costumavam brincar. Olhou para Rosa e disse. Amor, hoje de médico vamos brincar? Rosa respondeu. Do SUS ou particular? Oxe, e qual é a diferença? Do SUS só daqui a seis meses, como você me fez acostumar. Particular são trezentos reais que vai te custar. Concha de prata. A doutora Rosilene era uma médica muito dedicada à profissão. Teve que passar um ano fora para fazer uma especialização. E deixou Vanderlei e seu marido sozinho naquela mansão. Vanderlei não deu conta de cuidar daquela casa grandiosa. Então contratou uma empregada muito bonita e vistosa. Para ajudar nas tarefas domésticas. E fazer outras coisas gostosas. A sogra de Vanderlei um dia chegou de surpresa. Para ver como andava as coisas. E viu uma mulher recheada de beleza. Que se viu um jantar para ela com toda delicadeza. Vanderlei disse à sogra que aquela moça estava cuidando. De tudo com muito carinho. Enquanto a doutora Rosilene estava estudando. Ele tinha uma boa companhia. Que não deixava nada aí se estragando. Uma semana depois que a velha foi embora. A empregada notou que sumiu desde aquela hora uma concha de prata. E sendo a velha a única pessoa de fora a estar na casa nos últimos dias. Então a sogra era culpada. Aí Vanderlei mandou um zap para a velha. Dizendo. Querida sogrinha não fique zangada. É que sumiu uma concha de prata. Não quero dizer que a senhora é a culpada. Mas só tinha naquele dia do jantar. Eu, a senhora e a empregada. Portanto veja se não está na sua bolsa. A senhora pode ter levado enganada. A velha respondeu com veneno. Eu já estava desconfiada. Mas agora tenho certeza. Que você trai a minha filha seu aventureiro. Fica aí dormindo com a empregada. Enquanto minha filha estuda no estrangeiro. Pois se a empregada dormisse na cama dela. Acharia a concha que eu deixei debaixo do travesseiro. Uns dias de folga. Sheila e Sofia trabalhavam numa fábrica. E um dia foram apostar. Para ver quem era mais inteligente. Sheila era morena. E sabia que ia ganhar. Pois Sofia era loura. E não tinha como confrontar. Sheila disse que iria conseguir. Uns dias de folga sem trabalhar. Sofia disse. Você só ganha se eu não conseguir lhe acompanhar. Sheila falou. Pois se liga aí na minha ideia espetacular. Naquele momento ela subiu no teto. De cabeça para baixo se pendurou. O chefe quando viu aquilo. Ficou preocupado e perguntou. Que diabo é isso dona Sheila? A senhora pirou. Eu sou uma lâmpada. A senhora precisa de uns dias para descansar. Vá para casa e tira uns dias de folga. Sheila desceu do teto e foi se retirar. Sofia foi atrás e o chefe foi perguntar. Onde você pensa que vai? Eu só dispensei sua amiga de dar duro. Eu também preciso de folga. E para isso eu nem me penduro. Pois nem eu nem ninguém vai conseguir trabalhar no escuro. Impotência. Um filho quando pergunta o pai tem que responder. Pois a criança pode perguntar para o Gugu. Que com o pai vai concorrer. Então responda tudo. Pois das crianças de hoje nada se pode esconder. Sininho ao pai foi perguntar. Pai, pai o que é impotência? O pai ficou sem ação para responder com consciência. Pois Sininho só tinha 10 anos e estava no auge da inocência. Filho, impotência é quando se tem pouca força. Pai, eu estou falando de impotência sexual. O pai impressionado disse. Filho, não sei de onde você tirou essa pergunta imoral. Mas vou lhe responder. Impotência sexual é querer jogar. Sinuca com um pedaço de corda em vez de um pedaço de pau. E aí, gostou, curtiu, se divertiu? Esse vídeo, esse áudio é feito para você curtir com sua família, com seus amigos, com muito humor e muita cultura. É humor em poesia aqui no canal Tonho dos Coros no YouTube. Então se você está no YouTube, por gentileza, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, ativa o sininho, principalmente se você gostou, tá certo? A gente quer você com a gente toda semana. Se você está ouvindo pela sua plataforma, o seu aplicativo de áudio favorito, também segue a gente no Tonho dos Coros Podcasts, tá certo? Então se inscreve no canal do YouTube, deixa o seu like, ativa o sininho e também siga a gente no Tonho dos Coros Podcasts, tá bom? Semana que vem tem mais, toda quarta-feira tem mais 12 melhores poesias de cordão engraçadas. Esse foi só o volume 11 e você se prepara, porque amanhã tem piada, sexta-feira tem pegadinha, tem muita coisa legal, todo dia aqui no canal Tonho dos Coros no YouTube e também no Tonho dos Coros Podcasts, no seu aplicativo de áudio. Até semana que vem com mais poesia de cordão. Aconha, menininho! Tchau! 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 Tchau!